O Desejado de Todas as Nações Capítulo 52 O Divino Pastor Este capítulo se baseia em João capítulo 10, versos 1 a 30. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Mais uma vez Jesus achou acesso ao espírito dos ouvintes mediante as cenas a eles familiares. Comparar a influência do espírito à água pura e refrigerante. Representar-se como a luz, fonte de vida e alegria para a natureza e o homem. Agora, num belo quadro pastoral, apresenta suas relações com os que nele creem. Cena alguma era mais familiar aos ouvintes do que esta e as palavras de Cristo ligaram-na para sempre a ele. Nunca poderiam os discípulos contemplar os pastores cuidando dos rebanhos sem recordar a lição do Salvador. Veriam Cristo em cada fiel pastor. Ver-se-iam a si mesmos em cada rebanho desajudado e dependente. Essa imagem aplicar o profeta Isaías à missão de Cristo nas confortadoras palavras Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe tu a um monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a tua voz fortemente. Levanta-a, não temas, e dize às cidades de Judá. Eis, aqui está o vosso Deus. Como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. Isaías 40, versos 9 a 11 Davi cantara, O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E por intermédio de Ezequiel, declarara o Espírito Santo. Salmo 23, verso 1 Que é o capítulo 34, versos 23, 16, 25 e 28 Cristo aplicou essas profecias a si mesmo e mostrou o seu contraste entre seu caráter e o dos guias de Israel. Os fariseus acabavam de expulsar uma ovelha do redil por haver ousado testificar do poder de Cristo. Excluíram uma alma a quem o verdadeiro pastor estava traindo para si. Nisto se mostraram ignorantes da obra a eles confiada e indignos do legado que lhes fora entregue como pastores do rebanho. Jesus lhes apresentou então o contraste entre eles e o bom pastor e declarou-se o verdadeiro guarda do rebanho de Deus. Antes disso, entretanto, falou de si mesmo sob outro símbolo. Disse, Aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Os fariseus não compreenderam que essas palavras eram proferidas contra eles. Ao raciocinarem em seu coração quanto ao sentido das mesmas, Jesus lhes disse claramente, Jesus é a porta do redio de Deus. Por essa porta acharam entrada todos os seus filhos desde os mais antigos tempos. Em Jesus, segundo é mostrado em tipos, prefigurados em símbolos, manifestado nas revelações dos profetas, patenteado nas lições dadas aos discípulos e nos milagres operados em favor dos filhos dos homens, tem eles contemplado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e por meio deles são introduzidos no aprisco de sua graça. Muitos têm vindo apresentando outros objetos à fé do mundo. Têm-se imaginado cerimônias e sistemas pelos quais os homens esperam receber a justificação e a paz com Deus, encontrando assim entrada para seu redio. Mas a única porta é Cristo e todos quanto têm interposto qualquer coisa para tomar o lugar dele, todos quanto têm buscado entrar no aprisco por outro modo são ladrões e salteadores. Os fariseus não entraram pela porta, subiram ao aprisco por outro meio que não Cristo e não estavam realizando a obra do verdadeiro pastor. Os sacerdotes e principais, os escribas e fariseus, destruíam as pastagens vivas e corrompiam as fontes da água da vida. Fielmente descreve a palavra inspirada a esses falsos pastores. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, mas dominastes sobre elas com rigor e dureza. Em todos os séculos, filósofos e mestres têm apresentado ao mundo teorias para satisfazer a necessidade da alma. Todas as nações pagãs têm tido seus grandes mestres e sistemas religiosos, oferecendo outros meios de redenção fora de Cristo, desviando os olhos dos homens da face do Pai e enchendo-os de temor daquele que só lhes tem dado bênçãos. A tendência de sua obra é roubar a Deus do que lhe pertence, tanto pela criação como pela redenção. E esses falsos mestres roubam igualmente os homens. Milhões de criaturas humanas acham-se presas a falsas religiões, na escravidão de um temor servil, de estuta indiferença, morejando como animais de carga, destituídos de esperança, alegria ou inspiração aqui, e tendo apenas um nécio temor do além. É unicamente o evangelho da graça de Deus que pode erguer a alma. A contemplação de seu amor, manifestado em seu Filho, comoverá o coração e despertará as energias da alma como nenhuma outra coisa o poderia fazer. Cristo veio para restaurar na humanidade a imagem divina, e quem quer que dele desviar os homens, afasta-os da fonte do verdadeiro desenvolvimento, defraudando-os da esperança, do desígnio e da glória da vida. É ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, é o pastor das ovelhas. Cristo é tanto a porta como o pastor. Entra por si mesmo. É mediante seu próprio sacrifício que se torna pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. De todos os animais, é a ovelha o mais tímido e destituído de elementos de defesa, e no Oriente, o cuidado do pastor por seu rebanho é infatigável e incessante. Antigamente, como hoje, pouca segurança existia fora das cidades muradas. Salteadores das tribos errantes das fronteiras, ou animais de rapina saindo dos covis nas rochas, ficavam à espreita para cair em cima do rebanho. O pastor velava seu depósito, sabendo que o fazia com o risco da própria vida. Jacó, que guardava os rebanhos de Labão nos pastos de Arã, descrevendo seu infatigável labor, disse, De dia me consumia o calor, e de noite a geada, e o meu sono foi-se dos meus olhos. E foi quando velava o rebanho de seu pai que o jovem Davi, desarmado, enfrentou o leão e o urso, salvando-lhes dos dentes o roubado cordeirinho. Ao conduzir o pastor seu rebanho pedregosa as colinas acima, através de florestas e barrancos abruptos, arreuvosos recantos à margem da corrente, ao vigiá-lo sobre as montanhas através da noite silenciosa, protegendo-o contra os ladrões, cuidando ternamente da enferma e da fraca, sua vida se chega a identificar com a das ovelhas. Um forte e terno apego o liga aos objetos de seu cuidado. Por grande que seja o rebanho, o pastor conhece cada ovelha. Cada uma tem seu nome e a ele atende ao chamado do pastor. Como o pastor terrestre conhece as ovelhas, assim o divino pastor conhece o seu rebanho espalhado por todo o mundo. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, ó mensois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Jeová. Asevera Jesus, chamei-te pelo meu nome, tu és meu. Nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. Ezequiel capítulo 34, verso 31, Isaías 43, verso 1 e capítulo 49, verso 16. Jesus nos conhece individualmente e comove-se ante nossas fraquezas. Conhece-nos a todos por nome. Sabe até a casa em que moramos, o nome de cada um dos moradores. Tem por vezes dado instruções a seus servos para irem a determinada rua, em certa cidade, a uma casa designada, a fim de encontrar uma de suas ovelhas. Cada alma é tão perfeitamente conhecida a Jesus como se fora ela a única por quem o Salvador houvesse morrido. As penas de cada uma lhe tocam o coração. O grito de socorro chega-lhe ao ouvido. Veio para atrair a si todos os homens. Ordena-lhes, segue-me, e seu espírito lhes comove a alma, atraindo-os para ele. Muitos recusam ser atraídos. Jesus sabe quem são. Sabe igualmente quais os que lhe escutam de boa vontade ao chamado e estão prontos a colocar-se sobre seu pastoral cuidado. Diz ele, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. Cuida de cada uma como se não houvesse nenhuma outra na face da terra. Chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. O pastor oriental não tange as ovelhas. Não se vale da força nem do temor, mas, indo na frente, chama-as. Elas lhe conhecem a voz e obedecem ao chamado. Assim faz o pastor salvador com suas ovelhas. Diz a Escritura, Guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Por intermédio do profeta, declara Jesus, Com amor eterno te amei, também com amorável benignidade te atraí. Não força ninguém a segui-lo. Atrai-os com cordas humanas, com cordas de amor. Salmo 77, verso 20, Jeremias, capítulo 31, verso 3, e Oséias, capítulo 11, verso 4. Não é o temor do castigo ou a esperança da recompensa eterna que leva os discípulos de Cristo a segui-lo. Contemplam o incomparável amor do Salvador, revelado em sua peregrinação na terra, da manjedoura de Belém à cruz do Calvário e essa visão dele atrai, abranda e subjuga o coração. O amor desperta na alma dos que o contemplam. Ouvem-lhe a voz e seguem-no. Como o pastor vai adiante das ovelhas, enfrentando o primeiro perigo do caminho, assim faz Jesus com seu povo. E quando tira para fora suas ovelhas, vai adiante delas. O caminho para o céu é consagrado pelas pegadas do Salvador. A vereda pode ser íngreme e acidentada, mas Jesus por ela passou. Seus pés calcaram os cruéis espinhos a fim de tornar mais fácil o trilho para nós. Todo o fardo que somos chamados a suportar levou-o ele próprio. Conquanto agora tem ascendido a presença de Deus e compartilhe o trono do universo, Jesus não perdeu nada de sua compassiva natureza. O mesmo coração terno, pleno de simpatia, encontra-se hoje aberto a todas as misérias da humanidade. A traspassada mão estende-se agora para abençoar ainda mais abundantemente os seus que estão no mundo. e nunca hão de perecer e ninguém pode arrebatá-las da minha mão. A alma que se entregou a Cristo é mais preciosa a seus olhos do que todo o mundo. O Salvador teria passado pela agonia do Calvário para que uma única alma fosse salva no seu reino. Jamais abandonará uma pessoa por quem morreu. A menos que seus seguidores o queiram deixar, ele os há de segurar firmemente. Em meio de todas as nossas provações, temos um infalível ajudador. Não nos deixa lutar sozinhos com a tentação, combater o mal e ser afinal esmagados ao peso dos fardos e das dores. Conquanto se ache agora oculto aos olhos mortais, o ouvido da fé pode lhe ouvir a voz dizendo Não temas, eu estou contigo. Eu sou o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Apocalipse, capítulo 1, verso 18. Suportei as vossas dores, experimentei as vossas lutas, enfrentei as vossas tentações. Conheço as vossas lágrimas, também eu chorei. Aqueles pesares demasiado profundos para serem desafogados em algum ouvido humano, eu os conheço. Não penseis que estáis perdidos e abandonados. Ainda que vossa dor não encontre eco em nenhum coração da terra, olhai para mim e vivei. As montanhas se desviarão e os outeiros tremerão, mas a minha benignidade não se apartará de ti e o conserto da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Isaías, capítulo 54, verso 10. Por mais que um pastor ame as suas ovelhas, ama ainda mais a seus próprios filhos e filhas. Jesus não é somente nosso pastor, é nosso eterno Pai. E Ele diz, Conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai. Que declaração esta! É Ele, o Filho unigênito, aquele que se acha no seio do Pai, aquele que Deus declarou ser o varão que é o meu companheiro e apresenta a união entre Ele e o Eterno Deus como figura da que existe entre Ele e seus filhos na Terra. Porque somos o dom de seu Pai e o galardão de sua obra, Jesus nos ama. Ama-nos como filhos seus. Ouvinte, Ele te ama. O próprio céu não pode conceder nada maior, nada melhor. Portanto, confia. Jesus pensava em todas as almas da terra que eram transviadas por falsos pastores. Aquelas a quem desejava congregar como ovelhas de seu pasto estavam espalhadas entre lobos e Ele disse, Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar a estas e elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Isto é, tanto meu Pai vos amou que me ama ainda mais por eu dar minha vida para vos redimir. Tornando-me vosso substituto e penhor por entregar a minha vida por tomar vossas dívidas vossas transgressões torno-me mais querido a meu Pai. Dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém matira de mim mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Conquanto como membro da família humana fosse mortal como Deus era Ele a fonte da vida para o mundo. Poderia haver detido os passos da morte e recusado ficar sob seu domínio mas voluntariamente entregou a vida a fim de poder trazer à luz a vida e a imortalidade. Suportou o pecado do mundo sofreu-lhe a maldição entregou a vida em sacrifício para que o homem não morresse eternamente. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Isaías capítulo 53 versos 4 a 6